Nossa pessoal, imaginem viver nestas condições. Como é que é pessoal, mais um vídeo do canal, hoje aqui em Munique, para vos mostrar uma estação abandonada, uma estação de comboios, que está abandonada desde 1988, aqui na cidade de Munique, como podem ver. E é bem no meio da cidade, a ver se já não cai. Está bem vedado aí, muito vedado porque antigamente vinha para aqui muitos mendigos, e então, muito sem embrigo e etc. Então decidiram vedar toda a estação, mas a ferrovia continua toda aberta. A ferrovia em si. Podem ver? Tudo grafitado. A estação em si. Bom, por onde é que a gente vai? A ver. Vamos ver. O que é que tem por aqui? Já desde 1988 esta estação de comboios. What the fuck? São cerca de 2 km esta estação. Cheio de lixo. Cresceu um monte de estação aqui já. Já quase nem parece. E aqui é mesmo a estação em si. Mas, como podem ver, está tudo completamente vedado. Mas vamos chegar um pouco mais perto já. Vamos só ver o que é que tem por aqui. Para além de lixo, acho que não tem muita coisa. Enfim, lixo, lixo. Para fazer grafite. Enfim, como podem ver, é bem comprida. É mesmo cerca de 2 km de estação. Ou seja, não é pequena. Vamos subir vidros. Vamos subir aqui. A ver como. É isso, pessoal. Completamente acabada esta estação. Ou seja, a única coisa que eu vejo aqui são cervejas, garrafa de cerveja, grafites, lixo. E mais lixo. Vamos chegar mais perto ali. Para ver. O que é que tem? Como podem ver, aqui seria onde as pessoas esperavam para fazer o seu transbordo para ir para o seu... para o seu comboio. E como podem ver, cresceu um monte de árvores aqui no meio. É incrível. Dos dois lados. Incrível. Vamos ver o que é que é que é que nos aparece por aqui. Oh, aqui podem ver bem, estação, uma linha normal, férrea, tudo normal, tirando o abandono. Oh, isto é de câmara, lixo, começou a chover, mas a gente continua. No problem. E aí, aqui já tem grados, aqui já tem as grados. Aqui já tem as grados. Aqui. Ai, tem as grados. E aí. Ou seja, isto é meio que um... Isto é meio que um... Acapamento de pessoas sem casa, de mendigos, complicado viver aqui pessoal, deve fazer um friozinho no inverno e etc, mas está mesmo o pessoal daí. Vamos ver, vamos tentar filmar mais de perto, a ver se eu não postar este vídeo é porque já sabem que aconteceu alguma coisa. Coisas de criança, incrível, ou seja, se tem coisas de criança é porque vive crianças aqui. Bem eu enquanto pai, acho triste uma criança viver aqui, como é que qualquer ser humano acha triste. Vamos ver se a gente encontra alguém, porque não vi ninguém ali apesar de estarem ali as barraquinhas. Não vi ninguém. Não sei se estará alguém por aí. Vamos ver. Vamos tentar subir isto. É que isto aqui é só vidros também. Preciso ter cuidado. Isto parece uma selva, juro. Uma selva autêntica. Olha. Aqui chegamos e temos mais barraquinhas. Como podem ver, camas. Camas e mais camas. incrível WTF incrível esta estação está abandonada mas serve de abrigo tem camas para caraças ali anda a ver anda a ver mas não tem ninguém mas tem um monte de câmaras incrível camas mesmo camas para o pessoal dormir camas para o pessoal tem muita sala a viver aqui incrível oi hallo tem alguém aqui? vem assiste alguém sim fazem tudo cozinha incrível incrível juro nunca vi uma coisa assim parece que estou na índia acho que num país como a alemanha não deveria acontecer estas coisas um país que se diz evoluído não é? até pessoal devia viver debaixo da da ponte incrível camas para caraças mas não encontrei ninguém não encontrei não encontrei podem ver podem ver aqui está bem fechado mas depois aqui no meio cobre tudo não chove não faz nada mas imagino que no inverno aqui dentro seja um frio e aqui estamos bem perto dos Alpes ou seja podem imaginar mas não tem ninguém deixa-me ver mais uma vez vou viver mais uma vez a ver se tem alguém a ver não 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 é incrível Mas é um cheiro Cozinha Vou deixar aqui Uma prenda Para o pessoal Quando o pessoal chegar Pode é dar briga entre eles depois Mas vamos Deixar aqui Não é que aqui tem crianças Cheira para caras Vamos deixar aqui Nesta cadeira 10 paus Pode ser que dê para ajudar Alguma criança Nossa pessoal Imaginem viver nestas condições Fogo Fogo Enfim Isto não é a Alemanha que eu conheço Para ser sinceros Mas já Pessoal é isso Acho que já vimos o suficiente Não tem ninguém Era bom se tivesse alguém Para a gente poder falar E perceber um pouco Por que é que estas pessoas vivem assim Mas infelizmente não tem ninguém E já está a começar a chover de novo A ver se eu não caio Ó Vai Alex Oita Bom pessoal e é isso É pá Não deu para falar com ninguém Infelizmente Mas Espero que tenham gostado desta mini aventura E é isso A gente A gente vai postando mais vídeos Agora Ó Esta subidinha Sempre para fazer desporto Eu vos posso mostrar agora um pouco aqui de cima Como é que isto é Porque isto está completamente de vedado E aqui tem escritórios Ou seja Como vocês podem ver Esta estação E estas pessoas que vivem aqui em baixo Ou seja Pode viver aqui crianças Em condições desumanas E logo aqui ao lado Vocês têm tipo Os melhores escritórios Das melhores empresas do mundo Como Auei Sony Juro-vos Um monte de empresas Top Mundiais Que estão ao lado Disto E É triste Enfim Bem pessoal Este vai ser o Um dos últimos vídeos Aqui na Alemanha Bem Agora Por agora Não é Que vai haver muitos mais E Os próximos vídeos serão No leste da Europa Por isso fiquem atentos E Já sabem Subscrevam o canal Deem like Nos vídeos Ativem o sininho E É isso Não se esqueçam De manter-se saudáveis Ok Até à próxima pessoal E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho